Fala galera, beleza? Eu sou o Natan, você está no canal DHTUTO, estou aqui hoje para trazer a vocês mais um vídeo aqui no canal dessa vez de como ouve música no Spotify com amigos à distância. Você vai abrir o aplicativo em seu smartphone agora você vai clicar no canto inferior da sua tela, sobre o símbolo de computador e uma caixa de som depois clique sobre iniciar uma sessão. Agora você vai clicar sobre convidar amigos você pode convidar até cinco amigos, você pode enviar esse link via WhatsApp, Facebook e etc. Se você preferir, você pode também copiar esse link. Nesse caso eu vou clicar sobre mais e vou selecionar o meu WhatsApp vou compartilhar esse link com o meu primeiro contato. Você pode editar essa mensagem, depois clicar sobre enviar Após ter compartilhado esse link, é só você aguardar seus amigos entrar nessa sessão junto com você Assim que eles entrar, já vai começar a reproduzir para eles o mesmo que está reproduzindo agora para você Você pode até mesmo visualizar quem está ouvindo junto com você essas músicas E se você quiser finalizar a sessão, você vai voltar para a tela anterior e vai clicar na sua parte inferior de ver ouvintes sobre finalizar a sessão Depois vai confirmar Assim esse grupo foi encerrado Bom pessoal, então a dica de hoje foi essa Eu espero que tenham gostado de mais uma dica aqui no canal E se você é novo no canal e chegou no canal por esse vídeo e ainda não é inscrito no canal Inscreva-se no canal aí para continuar acompanhando mais vídeos e dicas como essa E se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo também o seu gostei Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo